Olá pessoal, aqui é o André da Boutique da Chaves, a gente vai fazer hoje uma cópia de uma chave do New Fiesta painel azul, o cliente foi roubado, roubaram a chave dele, ele só está com a reserva, que aqui não tem o controle, essa reserva aqui liga o carro normalmente, vamos acender o painel, não apareceu nenhuma mensagem aqui no computador de bordo, e se a gente botar a nossa chave que a gente vai codificar, é uma chave original vai com o login da Ford, tudo certinho, um controle, se eu colocar a minha chave aqui vai aparecer no painel lá, chave não detectada, significa que a chave não está codificada, New Fiesta painel azul, vamos fazer a chave aqui, vamos codificar ela, a gente faz todo o processo com o scanner, não desmontamos nenhuma peça do carro, e é bem rapidinho, a uns 30 minutos a gente já consegue codificar essa chave, 2013 e mais, a gente vai adicionar a nossa chave no sistema, liga a ignição com a chave a ser programada, o painel já está ligado, o carro já tem duas chaves, são as duas originais que vieram nele, e agora ela está codificando, desligue a ignição, ok, liga a ignição, vou ligar aqui, ok, desligue, desligue, liga a ignição novamente, todo esse processo é para sincronizar a chave no carro, agora ela vai dar que a chave foi codificada com sucesso, vai perguntar se a gente quer programar mais chave, não, não vamos programar mais, e está pronto, agora a gente da partida aqui no carro, essa aqui é a minha chave, vocês viram que não estava ligando o carro naquela hora, e ela deu partida, o controle codifica, funcionando, porta-mala também vai funcionar, aí está pronta a cópia de chave, se precisar fazer uma cópia no New Fiesta, no Ford K, toda a linha Ford a gente consegue codificar na hora a chave aqui, tá bom, se precisar procura a boutique da chave, obrigado! E aí E aí E aí E aí